e salve salve amigos da criptomoedas adivinha quem voltou sim é voltou né normal né Bitcoin tá indo tá correndo aí aí essa galerinha volta né doido aí para para fazer mais vítimas mas estamos na área passando a informação inscreva-se no canal torne-se membro signos siga né nas redes redes sociais tá bom voltou olha só quem voltou ai ai rapaz cara de pau em né esse aqui é rapaz vai depois volta aquele voltou rapaz né tinha aparecido ali lorotamente em fevereiro para né através de um de um hype do Bitcoin também Bitcoin ali andando um pouquinho sumiu na Bitcoin volta ele volta né aparece voltando já e já fala a família e tudo mais vem coisa boa por aí ele é esperto porque ele sempre gasta um dinheirinho investindo para chamar atenção da rapaziada né ele sempre gasta aí já começou aqui ó vai observando olha só o volume ele sempre vai gastando um dinheirinho né devagarzinho a manipulação Zinha aqui e ali aí já vai né faz uma publicação Olha Bitcoin voltou galera dó de Zila vai explodir agora vamos fazer não sei que agora é lua e vamos dois zeros já vai tem vezes que ele investe um valorzinho tão legalzinho que ele provoca até um ver o corte ou até mesmo corta né porque vai atrair mais pessoas a galera nossa cortou um zero vou entrar né quem sabe a galera sempre fala assim quem sabe né daqui a daqui a 10 meses né daqui a um ano né vamos ver o que que vai dar e ele tá só né agradecendo quem tá entrando depois ele vai minando devagarzinho essa esse investimento aí é que ele puxa de volta que ele ganhou evidentemente ele complementa aí com quem né a investimento que ele pratica vai vendo aí ó vagazinho vai subir no volume vai tal se ele voltou assim mesmo para tentar enrolar o povo daqui a pouco vai agora eu não vou estar surpreso se eu vi um 100 a 500 por cento de alta uns 300 por cento de alta e não né e eu não vou ficar surpreso né porque a finalidade a gente já sabe que é alavancar para aparecer em destaque em alguns cantos ele retuitar alcançar mais pessoas e depois fazer aquele aquele famoso golpe que a gente tá conhecido já né tá aqui vamos ver o que que ele disse colocou em um valor aí provavelmente comemorando a o Bitcoin nada porque ele é investidor de Bitcoin investidor direto né e é isso eu acredito que ele minou um pouco dos um pouco não né minou boa parte dos recursos do exil ali enquanto a galera ficou no preju e ele tacou aí no bit né tá aí ó quebra 25 mil dólares e tudo mais família pronta para decolar tá dizendo aí ó família tá pronta para decolar fique esperto se vocês vê aí esse esse projeto em destaque tá é um projeto perigoso inclusive o volt né nesse mês três já fez aí um ano de que não lançou nada que foi golpe é para você ver e tem a noção de como funciona o dogezilla Bitcoin tá legal dogezilla vai tentar aparecer assim como outros projetos também vão aparecer tá sendo projeto novo ou não então daqui a pouco tá aparecendo por aí vocês devem manter aí mais a alerta aí o sistema nervoso né de vocês aí para vocês não fraquejar e acabar sendo aí conquistado por algo que pode trazer prejuízo é isso um abraço para o rui pimenta blá 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 um abraço para José vamos que vamos bola para frente Guilherme também um abraço forever também um abraço para futebol agora Paulo Henrique Robson o jovem Ryuga também tá um abraço aí para o game né um abraço para o Renan também o Maiori e deixa eu ver aqui na comentário automático não né não é não não galera trocou ideia legal aqui Daniel Rodrigo aí tem o Paulo Henrique também e é isso o a Taiwan e finalizando aí que comentário dos senhores é sempre importante comente os próximos vídeos estamos junto a nós um abraço fui